E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, olha só, é um milagre mano Tô pegando aqui minha Bat, minha Bat 801, é isso mesmo né, eu acho que é o modelo E pessoal, vamos lá ver então como que vai ser essa corridinha aqui Sabe o que vai ser galera? Streamy Ramps Que eu vi na miniatura mano, ó, tava uma supimpa mesmo E vamos ver como que o Lipão se sai One, go! Já saí aqui pegando o golzinho aqui mano Uou, what the fuck, tá vindo o trem, vai Lipão Nossa senhora velho, quase que veio o trem, quase que me pegou velho Caraca mano, como assim velho? Como que o trem funciona em uma corrida mano? Tinha que os veículos, eu coloquei lá os veículos desligados Então o trem tinha que tá desligado também Rockstar Ô Rockstar, você tá lascando com nossas vidas Aí o cara tem que ficar ali 5 minutos esperando o trem passar E pessoal, isso aqui é como se fosse um skill test, tá ligado? Só que esse skill test vai ser lá no Monte Challenge O bagulho vai ser muito empolgante E pessoal, eu quero ver como que eu vou me sair com a BAT Porque velho, eu prefiro a Kuma pra fazer esse tipo de corrida Mas hoje eu vi lá que a BAT tava recomendada Que era doido, deixou a BAT recomendada E eu achei, vamos testar a motinha né Lipão Vai que a moto é boa, vai que a moto nos dá sorte Então, olha lá, ele já tá cortando o caminho lá e tal Eu não sei se a minha BAT tá tunada ao máximo Depois eu vou ter que dar uma olhadinha nisso Mas vamos lá Lipão, você tem que focar que é melhor mano Hoje tu não tá com suquinho de maracujá Hoje não tamo com nada mano Hoje aqui vai ser só na fúria Eu acho que eu preciso vir pra cá, boa Uma coisa que eu prefiro a Kuma é a agilidade da moto Ela é mais ágil, parece pra fazer as curvas Mas não sei galera, quando o cara é pro né Não tem malandrão Tô passando pra cá, bem suave, bem de boa, bem na nave 16 pessoas, sala lotada E não tá vindo a extreme ramps galera Vocês eu acho que vão ficar doidos pelos obstáculos que a gente vai tá pegando WTF, não, 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 não cai Nossa, pensei que tem um penhasco ali Nossa velho, WTF, já tô conseguindo ver o bagulho GG mano, GG o Lipão mano Caralho moleque doido Eita velho Vamos lá Lipão, vamos aqui subir Tranquilão, não se abale meu filho Porque o bagulho tá muito Eletrizante velho, meu Deus velho Como que o cara teve criatividade de fazer Um esquema desses Show, freiei Negócio você passar aqui nessas Imperfeições e já ir freando Eita velho, WTF Ah tá ali, o checkpoint tá ali ó Vai lá GG Eita moleque doido Caralho mano Oxe maninha É sério que você me levou uma corradinha dessa? Nossa velho Olha só pra baixo Não olhe pra baixo Lipão Olha aí só me fudir E já tô em primeiro Porque a galera não tá conseguindo passar esse esquema É mano, aqui o bagulho é Foda mano Você acha que o bagulho aqui é É fácil mano Aqui o bagulho é leite quente Vai Lipão Nossa velho Eu vou ter que ir bem mais rápido Porque nessas imperfeições aqui Se você for um pouquinho mais lento GG velho Você já se lascou sim Aqui ó Tem que vir bem aqui ó Então Olha lá Lipão Eita velho não tá indo Fudeu mano Nossa se eu Peguei a moto errada Se eu ver que essa moto não Não me deu sorte velho Aí eu Me lasquei mesmo Boa Vai no cavalinho Vai no cavalinho Isso Lipão Boa garoto Agora eu já bato na parede azul aqui ó Que é muito útil What the fuck Mas tem que fazer isso aqui mesmo Beleza Então eu tinha que entrar dentro do container Ah moleque doido Isso aqui é só no xingadinho de capoeira Tem que passar aqui do lado galera Nossa que sinistro mesmo Agora eu faço o jump Já caí aqui do ladinho Passou pra cá Nossa galera Isso aqui é um skill test Dos Paranauê Paraná mesmo A galera tá ali dormindo Ali não tá conseguindo passar Vamos vir aqui Fast and the Furious Lipão Fast and the Furious Boa Passei Em cima da árvore Show Se você passar bem rápido Em cima da árvore Nossa Me tei Ah tinha que passar em cima Nossa velho Se você passar bem rápido Em cima da árvore A árvore tem física Tá ligado Boa Tinha que ter passado Em cima Nossa 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 Velho Foi muito no grau Agora eu já passo pra cá Boa Ó Tinha que passar em cima desse trailer Aqui ó Boa Boa Nossa velho Eu racho o bico Mano Com esses obstáculos Que eles colocam Velho Isso aqui é Nossa moleque Eu quero aqui sujar ali ó Foi sujão velho Ele quis passar do ladinho Será que consigo pegar o checkpoint? Consegui pegar Usei a trapaça Fast and the Furious ali Mano O limpão Não foi limpão Né mano Olha lá Limpão Vou lá pra cá Boa Puleixos Puleixos Mitei Moleque Eu já passo aqui Boa Pra cá né É tem que ir pra cá Tô visitando esse checkpoint pra cá Beleza Olha só Falta 50 checkpoints ainda galera O bagulho Tá sinistro mano Você acha que é fácil? Nossa Tem que descer? A galera já desceu Meio automático Parecia que já estavam ligados Na corrida Não falo mais nada Vai lá moleque Boa Limpão Nossa velho Quase que bati na árvore de volta O que é que tem aquela Tem aquela rampinha pra fazer Porque eu não fiz a rampinha Mas eu vou descer a queladeira mesmo Olha Limpão Boa Boa Tomara que você não caia Limpão Capota Mano breca Ui 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 Eita Agora o bagulho ficou louco mano Coloquei o Paraquedas Vai na rampinha marota Ah Não peguei a rampinha Mas vou assim mesmo moleque Vou assim mesmo Aqui tem que ser Fast and furious Freia moleque Freia Boa Nossa velho Tô com o dedo aqui no 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 L2 Só freando e não vai Ah Beleza mano Não coloquei freia em ABS Na bike Aqui na moto Beleza Tô em primeirão Não Não Quando eu carrei atural Não tem malandrão Já passa aqui Limpão Isso Fique bem tranquilão aqui Que essa montanha aqui Você pode frear Hardcore mesmo Que Não segura o freio Boa Salvei minha vida Pegando esse Checkpoint Vamos lá Vamos lá então galera Agora acho que vai ser Só uma corridinha Aqui pela freeway Mesmo Simplesmente mano Ownei na corridinha Foi só no fluxo Do gingadinho de capoeira Agora passo pra cá Suba Beleza Passo pra cá Não mano Foi Pica neguinho Muito louco mesmo Galera Curti muito mesmo Os obstáculos Até que não estavam Muito difíceis Assim Tava razoável Né galera Eu já tava acostumado Já tava acostumado Como que funcionava O Paranauê Ó A gente tem até a plaquinha Indicando Passa pra cá Nossa velho Foi muita Nossa Foi muita nubice Agora velho Fala sério Não consegui passar certinho Boa Vai lá Limpão Uma aqui Essa rampinha aqui Eu já vou ir no fluxo 1, 2, 3 Boa Boa Dois checkpoints Numa caixa dada só Aqui ó Bati até no ladinho Mano Só que não galera Só que não Maluco Já vou restaurar Porque já evitei a fadiga Boa Vou dar um pulão aqui ó Uou Vai lá Limpão Beleza Peguei Vou pra cá Isto Mano Boa Akuma É bom pra se dar tipo Essas Essas Esses kicks No No chão assim velho É bacana Ok Passo pra cá Eu pensei que ia ser um skill test De passar em cima do cano ali Hum Birimbinha Passa aqui Limpão Olha aqui ó Em cima do carro Bati Show de bola Malandrão Tirei até onda ali galera Batendo ali Dando uma quicada Monstra Em cima daquele veículo Porque mano Hoje foi só no fluxo Do nosso gingadinho monstro E pessoal Espero que vocês tenham curtido Então o skill test Aqui no Monte Tile De velho Muito bacana mesmo E no final Com aquela adrenalina Monstra Descendo o penhasco E quem participou Foi o Mr. Killer O Arduino O Tavano Gamer O Kaique O Velavega O Rubinho O Vitinzo O Rodrigo Luiz O Pedro De Iron O Keres Lobo O Chico Limpura O Real Madri Vitor E o Vitinzo Show de bola galera Hoje aqui com 16 Pessoas participando Então se você curtiu a corrida Deixa aí likezinho Pra ajudar Porque cada like que você dá Faz toda a diferença Também Favorito vídeo Se inscreve aqui embaixo No canal Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui E tchau